Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. BrisaNet, levando o mundo até você. BrisaNet, levando o mundo até você. Ceará, sertão, natureza, história, tradição, emoção, cores, alegria. Gente, arte. Senhoras e senhores, vai começar o espetáculo. A tenda foi montada na rua e a rua passou a ser parte do cenário. Artistas e público se misturam. O camarim é ao ar livre. O aquecimento despretencioso acaba em espetáculo. Mestre, mais violeiro, mais brincantes é igual a show de arte popular. A música, a percussão, o figurino e o ambiente de magia anunciam quatro dias diferentes em que cheirámos bem. A segunda, que arte chega em cortejo. E os artistas convidam o povo para a mostra. Um novo encontro de arte e cultura no sertão cearense. Bonecos gigantes, maracatus, reisados, banda de latas, malabaristas, homens que brincam com fogo, equilibristas. As acrobacias chamam a atenção do público. Performances de tirar o fônego. O comércio fecha as portas. A cidade para para ver a banda passar. Os bailarinos dançam no asfalto, que também se torna palco para os atores. Que cheirá mobim é só arte. As imagens históricas, seculares, emolduram as tradições cearenses. Um grande show abençoado pelo padroeiro Santo Antônio. No patamar da igreja, a devoção à arte. O movimento e os cenários são de uma cidade em desenvolvimento, comuns a um lugar em transformação por causa da economia. As construções antigas preservam a memória. As paisagens revelam o outro lado do sertão. A que arte já se inseriu nesse novo momento e mostra a indústria cultural do interior cearense. A casa paroquial virou cinema. Na tela gigante, doze produções de diretores regionais e nacionais. Casa cheia para assistir aos curtas e longas metragens. Para os adultos, a produção cearense. Corisco e Dadá. Para as crianças, as peripécias do menino maluquinho. E as aventuras do grilo feliz. A casa de Antônio Conselheiro também está no roteiro da Quiarte. A morada do líder de Canudos, um dos mais destemidos guerreiros do sertão, guarda obras que retratam sua própria história e o talento de artistas da terra. No segundo salão de artes plásticas, peças em madeira, argila, telha, telas em óleo e acrílico. Da magia das telas para o encanto dos palcos. Do teatro do Memorial Antônio Conselheiro, o talento e a força da interpretação em quatro peças. Hoje, o peixe vai ver com quantos palcos e faz uma canoa. Aula divertida para a meninada. A companhia Camarim de Teatro alerta para a importância da educação com a peça Livrolândia, O Reino da Leitura. Eu ainda continuo sem ver o leitor, né? Teatro e Humor. O público se diverte com a peça esperando o comadre Diana. A sátira nordestina mostra a preparação de uma família hilária para receber a princesa da Inglaterra. A princesa da Inglaterra, nossa comadre. Na tenda do circo, mais teatro. Nas esquetes, a sinergia entre atores e público. A tenda democrática também abriga outras expressões artísticas. Tem dança, show de bonecos e, claro, a magia do circo. A cada edição da Quiarte, o reconhecimento a cearenses ilustres. A homenagem a Alfredo Machado, que xeramobinense do século XX, que trabalhou pela cidade e sua agente. Receber o troféu Benjamim é receber o agradecimento pela contribuição para o desenvolvimento e a valorização de Quiixeramobin. Em 2008, mais dois cearenses entraram no hall de homenageados da Quiarte, o arquiteto e compositor Fausto Nilo e o empresário Luiz Girão. Crianças cantam para os homenageados. No repertório, músicas que falam sobre a natureza e a vida. É a melodia da Quiarte. Vem andar em boa, vem andar em boa, vem andar em boa. Mais música na Praça do Memorial Antônio Conselheiro. Os shows da Quiarte o ritmo que embala o Nordeste. O poeta, compositor e cantor Nando Cordel solta a voz e empolga a multidão. Kixeramobim uma vez ao ano é o mais importante centro nordestino no campo da arte e é o centro do Estado por toda a existência. O marco que comprova esse título está na Praça da Igreja Matriz. Daqui se percorre a mesma distância para qualquer outro ponto do Ceará. A Quiarte é o novo percurso, a rota infinita da cultura que abre caminho para aqueles que têm o dom da arte, seja nos movimentos, na interpretação, na voz, no corpo, nas mãos, nos roteiros que emocionam, que fazem sorrir, no talento daqueles que têm uma película para exibir. todos caminham juntos e há sempre espaço para quem quer começar. Anônimos podem brilhar e os famosos plantam sementes para os mestres da nova geração. Que arte é o futuro, é um olhar mágico para o sertão. para o sertão. Música Música Legenda Adriana Zanotto